No Tag de Volta e temos que falar, gurizada hoje, sobre Iturbi. O jogador não caiu nas graças da comissão técnica e o inesperado pode acontecer. Galera, antes de começar esse vídeo, eu só quero lembrar pra vocês da aposta ganha, tá? A aposta ganha que tá fortalecendo aqui o canal e eu preciso muito falar sério com vocês. Preciso da ajuda de vocês, tá galera? Quem tem mais de 18 anos, se cadastra no primeiro link do comentário fixado que tu já ganha 5 pila pra tu brincar lá na aposta ganha. Lá é cotações altas, saque via Pix muito rápido também, consegue apostar a partir de 1 real. E tu, mano, eu só tô pedindo pra tu te cadastrar pelo link. Te cadastra lá, brinca lá à vontade, mas o que eu preciso de vocês, se cadastrem. Se cadastrem pra ajudar aqui o canal, porque isso aqui fortalece demais, demais mesmo. São meus patrocinadores aí e a gente precisa aí levantar números de cadastros. Eles me pediram pra gente fortalecer aí pelo link do Noteg e eu quero muito a força de vocês. Entra no link aí do comentário fixado, te cadastra, cadastra teu irmão, teu pai, tua mãe, namorada. Cadastra, cadastra, irmão, cadastra que é muito importante. A aposta ganha é uma empresa séria, confiável e que patrocina também o Campeonato Brasileiro. Beleza? Tamo junto? Vídeo rapidão hoje falando sobre, então, Iturbi, que foi contratado no início de julho, né, nessa janela... Pra essa segunda parte de temporada, né, segundo semestre. Porém, o Iturbi não vem agradando, né, a comissão técnica. A gente já vinha falando que ele tava se preparando, tentando pegar a condição física, tentando ser um jogador realmente agradável aos olhos da comissão. Principalmente de Renato Portaluppi, que não é um treinador tão fácil de agradar, né, não é um treinador tão fácil de agradar, a gente sabe disso. Não só pela parte técnica ou parte de condicionamento físico, mas também pela parte como pessoa, né. Então, o jogador, por algum motivo, não agradou, de fato, o Renato Portaluppi. O argentino, né, naturalizado, paraguaio. Ele tem o contrato até o final deste ano e ele precisaria aí atingir metas pra estender o seu vínculo pra até dezembro de 2024. Porém, ele não está ganhando chances, não está ganhando oportunidades, porque, de fato, o Renato não está vendo ainda motivos para colocar o jogador. Para deixá-lo jogar. 63, 64 dias, mais ou menos, né, 63 dias depois de ele ser contratado. O jogador aí já recebeu quatro salários, isso? Julho, agosto, setembro, é... Salários de 250 mil reais. E o Iturbi deve ser um jogador que estará descartado para o Grêmio. descartado para o Grêmio. O... Eu, de fato, queria ver ele jogar mais. Ele teve quantas oportunidades, cara? Teve duas ou três, assim como reserva, né, entrando no segundo tempo. De fato, é um jogador que a gente via, né, bastante pessoas falando que não estava em condição e tudo mais, mas o cara jogava uma bola, ele, né, tinha potencial. Só que, de fato, o jogador não vem agradando e pode estar com os dias contados e não fique até... Não fique para a próxima temporada. Lembrando que se ele fica, o salário de 250 mil reais vai para 400 mil. E isso pode ser também uma jogada de Renato Portaluppi, da comissão técnica, que não vê potencial no jogador para ter um salário de 400 mil reais. Ou seja, não estão dando chances, por quê? É um jogador que não pode chegar a um nível, pelo que eles viram, pela leitura que fizeram, a um nível de um jogador que ganha 400 mil reais para vestir a camisa do Grêmio. O Grêmio vai atrás, os jogadores no final da temporada, a gente já sabe disso, e o Iturbi pode ser um jogador que não seja aproveitado. Eu queria ver, confesso, queria ver mais dele em campo, no profissional, mas, enfim, o que está acontecendo é que o Iturbi pode ser o primeiro jogador aí a deixar o time do Grêmio dessa segunda janela de transferências do ano. Beleza, gurizada, deixa o likezão, te inscreve no canal e não te esquece, vai na Aposta Ganha, tem o link no comentário fixado ou o QR Code que está aqui na tela. Valeu, abraço, falou e fui!